Aos menino, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Drago, competidor em touros E esse é o Vida Ruscha, o canal que fala sobre a lei da campeira, a vida bruta sertaneja Os meninos, estamos aqui hoje nessa loja aqui, ó Costeco Certo, estamos aqui em Fort Worth, do lado de Dallas, no Texas Cowboy BR aí, se aventurando nos States Vou passar uma temporada aqui nos States Consegui, graças a Deus e graças a ajuda da Clarice E do Silvinho E um problema que eu tô tendo aqui nos States, mano É que o meu celular, ele não tem sinal de chip, certo? O meu chip é da Vivo e ó Não tem sinal, beleza? O que que acontece esse menino? Mesmo que tivesse sinal, se eu ligasse os dados móveis A conta sairia muito cara Porque eu tô fora do território nacional Então, o que que acontece? Eu corri atrás de um chip aqui dos States E eu não consegui colocar um chip dos Estados Unidos no meu celular Porque tem que ser um celular, tipo, americano, entendeu? O chip americano só funciona no celular americano Foi o que a vendedora me falou, pelo menos, né? Me falou não, falou pra Clarice Clarice, a Clarice é minha intérprete barra mãe americana É quem tá me recepcionando aqui Então, ó, os meninos Eu tenho que, eu teria que comprar um outro celular E aí eu tô me atentando nisso, né? E eu tava aqui olhando aqui, ó Celular Vendo o preço de celular Esse aqui, ó, um S21 Olha o preço dele, ó 629,99 E aqui, cada centavo conta Eles te devolvem um centavo Pra você ter ideia Outro S21 Só que outro modelo, né? Esse aqui é o FE Esse aqui é o S21 só Mas olha esse aqui Um A12 Agora só tem que ver Como tem aqui, ó T-Mobile, né? Se eu teria que abrir uma Uma Conta Com essa operadora aqui Isso aqui é uma operadora de celular Aqui dos Estados Unidos, entendeu? Então, diferente do Brasil Tipo assim, tem a guerra de mercado Entre as marcas Mas aqui tem a guerra de mercado Muito mais forte Entre as operadoras também Tava percebendo isso aí É diferente do Do Brasil Onde tem a guerra das operadoras Mas aqui é um negócio Muito mais, tipo Muito mais explícito Tipo assim, todo mundo luta Por um lugar do mercado mesmo Entendeu? Então As empresas fazem Tipo, por exemplo, aqui, ó As empresas fazem Uns preços assim, ó E você teria que pagar Tá ligado? Tipo Uma taxa já Fazendo através Dessa operadora aqui E aí você teria o aparelho Mas Teria que ser No plano da operadora Como se fosse um pré-pago Tá ligado? Olha aqui Que louco esse celular Esse aqui Eu achei Demais Isso aqui Que louco Parece um notebook Mano Top 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 Da Samsung, hein, mano? Ó o famoso iPhone aqui Eles tentam te empurrar iPhone De todo jeito Eu tava percebendo isso aí Já Aqui, ó Outro daquele ali Vamos ver a qualidade Da câmera Cadê a câmera? Câmera aqui E a câmera é boa, hein, mano? Não sei se aí no vídeo Dá pra vocês verem Mas A câmera Com a resolução Muito boa Muito boa mesmo É que um vídeo O vídeo do vídeo Vai ficar meio ruim, né? Entendeu? Uma show de bola Legal Esse aqui é o quê? Samsung também Vamos ver Esse aqui não gostei muito, não Do design dele E aqui os preços São mais acessíveis, hein Esse menino Ah, aqui, ó Que eu te falei, ó Parcela Parcela de 32 dólares Mês 27 dólares Mês Os iPhone Os iPhone Eles nem colocam o preço Ah, coloca o preço aqui, ó Mas aqui é tudo por plano Parece Entendeu? Tipo, Verion Verizum AT&T T-Mobile Entendeu? Seria o O plano que você teria que fazer Naquela operadora, tá ligado? Pela operadora Muito louco isso Pelo menos eu que Não tenho tanta Experiência de tecnologia No Brasil Achei isso aí Muito interessante Essa iniciativa aí Das marcas, viu? E aqui nessa loja Que tem de tudo, menino Tem televisão Tem notebook Aqui eu fui comprar Tive que comprar um cabo novo Pro notebook Não é o mesmo Clube da tomada do Brasil, né Obrigado aí O governo PT Por esse favor Que eles fizeram Também, né Porque o governo PT Fez muita melhoria no Brasil Nossa A gente sofre A gente sofre sequela Até hoje Diz Saiu e a gente ainda sofre Com isso, né Mas aí, ó O valor de laptop Macbook O valor do Macbook Tem de tudo aqui, ó Aquele celular Mais moderno Celular relógio Aquele relógio mais moderno Aí, ó As meninas Ó o valor desses laptops Aqui Que não é Macbook Eu achei mais barato, né Lógico que é mais barato Do que o Macbook Mas é Muito mais Moderno Do que o Do que um brasileiro, né O HP, ó 700 doll Agora eu quero mostrar A TV pra vocês, mano A TV O preço da televisão Surpreendente É muito barato Comprar TV aqui Muito barato mesmo Muito barato mesmo Vocês não tem noção Ó Essa TV de LCD 64, ó 65 polegadas, né 500 doll Um mês Você paga ela Um mês de serviço aí Se você quiser Se você tiver Como é que fala? Ó Tamanho da TV, moço 75 polegadas 900 doll Se você tiver consciência, mano Saber trabalhar outdoor Tá ligado? Se segurar Não agir por emoção Aqui você compra umas coisas Tipo assim Muito mais rápido Do que você compraria no Brasil Entendeu? Mas assim Você tem que ter cabeça E não ir de embalo, mano Porque eu tô percebendo assim Pelo menos a gente Que chega de fora A gente chega Fica meio emocionado Você começa a ver as oportunidades Você fala Nossa, mano Dá pra fazer dinheiro aqui Ali, ali e tal Tudo dá pra fazer dinheiro Entendeu? Então, tipo Só que você tem que ter cabeça, mano Tipo Saber trabalhar esse dinheiro Saber segurar Entendeu? Porque As coisas são realmente Mais acessíveis aqui Pelo menos nessa questão O dinheiro tem mais valor de compra Sabe? Não é que você vai ficar rico Não É que vamos supor Você pega 100 reais O poder que você tem De comprar alguma coisa Com 100 reais E o poder que você tem De comprar alguma coisa Com 100 dólares É totalmente diferente Entendeu? É isso Se baseia nisso Aí, os meninos Saindo daqui da loja Costco We Wallsale Sei lá como ele fala Os meninos É o seguinte, mano Aqui a Clarice Estava me explicando É tipo Uma rede, certo? Então, tipo assim Você pode comprar As coisas Só que você tem Que se filiar Nessa rede, entendeu? Então, você tem que pagar Tipo, 70 do ano 60, 70 do ano É um valor lá E aí, você tem direito A vir comprar As coisas ali Mais barato E é só você Porque eles têm Sua foto, tá ligado? No cadastro Então, é isso aí, menino Terminal o vídeo por aqui Obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo No canal Acompanhando os vídeos Ativa o sininho aí Deixa seu like É muito importante pra gente Pro crescimento do canal E vai acompanhando aí Nossas aventuras nos estates Menino Tá aí, ó Costco Interessante, né? Tchau Tchau Obrigado.